Tom, vamos falar sobre a febre dos OVNIs aí, dos objetos voadores não identificados. Agora virou bagunça, já acharam mais de 30 no mundo todo. Tem na China, tem nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra. Cara, o que mais tem por aí é OVNI. Vamos ser invadidos pelos extraterrestres daqui a pouquinho. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Peter Fala, enfim, Xandão dançando com o Latrel 30cm e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois é, o pessoal já está todo mundo indo para o lado dos ET. Que não, que os ET estão chegando, que vão tomar o mundo. E olha só quantos OVNI aí. Mas gente, não. Presta atenção. OVNI significa objeto voador não identificado. Não quer dizer que tem ET lá dentro, que veio de outro planeta, de coisa e tal, não. Ao contrário, o mais provável é que seja um objeto aqui da Terra mesmo. Um balão, está cheio de balão. A coisa toda começou justamente com aquele balão lá em cima de Montana nos Estados Unidos. E se você ver a imagem que eles botam aqui, parece mesmo que é um balão que tem também em algum outro lugar aqui. Esse aqui é o da China e não sei o que é lá e vai ser abatido. Enfim, não é um disco voador isso daqui. Não é uma coisa que veio de outro planeta. Não, é um objeto voador não identificado. É um objeto? É. Você olha para lá e vê que é um objeto. Ele está voando? Tá, está voando. Ele está lá no ar, né? Então é um objeto voador. E você sabe o que é? Não, ninguém sabe o que é. Pode ser um balão, pode ser outra coisa, pode ser sei lá o quê. Então é um objeto voador não identificado. É só isso que significa OVNI ou em inglês o UFO, né? Unidentified Flying Object, que é a mesma coisa que OVNI em português, né? Enfim, qual que é essa coisa toda? É aquilo que eu falei para vocês. Ah, é novidade esse negócio de balão espião nos países e coisas. Então não, isso sempre existiu. Sempre teve muito balão espião por aí, para tudo quanto é lado. Da China nos Estados Unidos, dos Estados Unidos na China e no resto do mundo todo tem balão para tudo quanto é lado por aí. A questão toda foi essa. Como esse balão foi identificado lá em Montana e a coisa cresceu muito na internet, o pessoal falou, ah, um balão, nossa senhora, que coisa. Que risco, que perigoso e coisa e tal. Aí o pessoal começou a dar atenção para isso e aí começaram os países a querer mostrar serviço derrubando balão e coisa e tal. E, bom, eu acho que talvez seja positivo, né? Porque afinal, se o balão é um balão espião, ele está espionando alguma coisa. Não deve ser uma coisa boa no final das contas. Mas não sei se vai fazer tanta diferença assim no cenário global das coisas, né? E aí também já está o pessoal puxando para a teoria da conspiração, dizendo que, ah, não, as elites mundiais precisam de seres extraterrestres e coisa e tal. Se eles existem ou não existem, quem falou isso foi o Olavo de Carvalho. E ele tem alguma razão nisso, né? Ele fala assim, as elites globais querem fazer um governo mundial. Para fazer um governo mundial, teria que ser um governo mundial feito para falar com alguém, com alguma coisa. Então tem que ter uma raça alienígena qualquer para a gente se unir e falar com ela, né? Então o sonho dessa elite seria criar esse governo global para falar com os alienígenas e por isso eles estariam forçando tanta barra com o OVNI e coisa e tal. Mas eu não acredito que chegue nisso, não, tá? Porque eles querem alguma coisa, sim, é muito provável que queiram mesmo, mas que vão conseguir é muito difícil, né? Porque o pessoal sabe, pô. Quem está falando de disco voador, essas coisas, é o pessoal que gosta de uma teoria da conspiração. Ah, aliás, vai ter um vídeo sobre isso lá no canal dos meus filhos, lá no Teoria Oculta, né? Falando sobre essa teoria aí de ter extraterrestre e coisa e tal. Depois vocês não percam lá não, eles não fizeram ainda não, vai lançar quarta-feira agora. Mas enfim, não é nada. É um objeto voador não identificado. Muito provavelmente são balões, espiões dos diversos países, em vários lugares aí, que está causando esse escarcel todo. E o pessoal está aproveitando... Aí tem gente falando outra coisa. Não porque estão querendo esconder o caso lá do descarrilamento lá em Ohio, né? Que liberou cloreto de vinil lá em Ohio e que daí é um desastre ambiental, do tamanho de Chernobyl e não sei o que lá. Não, não é nada disso. Eu já falei no outro vídeo, não é nada disso. Aquilo ali é um acidente sério mesmo, mas não é para esconder coisa. Não tem nada a ser escondido ali, né? É um acidente grave, mas já aconteceu outras vezes em outros lugares. Já aconteceu em Nova Jersey em 2012. Então não tem nada de grande novidade naquele tipo de acidente, né? Enfim, pode esperar que enquanto isso estiver causando furor no pessoal da internet, enquanto tiver o OVNIs nos trending topics do Twitter, pode ter certeza que vão ficar achando o OVNI aí a vida toda. É muito engraçada essa coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Legenda por Sônia Ruberti